Vem cá, você perdeu dinheiro com esse surto do coronavírus? Se isso aconteceu é porque provavelmente você não estava investindo nesse investimento que eu vou te mostrar nesse vídeo. O investimento que mais se valorizou desde o início do surto do coronavírus e que faz com que eu esteja lucrando mais de 20% só em 2020. E eu não sou um super-herói, isso não está acontecendo só comigo não. Existe uma pequena parcela de pessoas que está lucrando mesmo com esse surto do coronavírus e mesmo com a Bolsa de Valores as ações em forte queda. Quer saber que investimento é esse? E o melhor de tudo isso não é para agora. O melhor é que você vai poder lucrar durante as próximas maiores crises ou os próximos períodos em que a Bolsa de Valores vai cair muito ainda. Todos os momentos que ainda vão vir. Você vai poder usar isso a partir de hoje para sempre. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 17º episódio do nosso quadro Mão na Massa. Um quadro de vídeos onde eu te ensino a planejar os seus investimentos, analisar os pontos específicos dos investimentos e inclusive investir na prática. E se porventura você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho. Eu sou o criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta. Onde o meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. E mesmo durante as maiores crises, durante as maiores quedas, como essa queda brusca que está acontecendo nesse momento que eu gravo esse vídeo. E tem duas perguntas que sempre surgem com uma frequência muito grande pra mim que eu gosto de endereçar já no início de cada vídeo que eu faço. A primeira delas é, Vinícius, tu dá recomendações de investimento? Tu vai me recomendar algum investimento nesse vídeo? E a grande resposta é que não. Eu não dou, nunca dei nem nunca vou dar recomendações de investimento. Porque eu prezo pela tua liberdade, não pela tua dependência de mim. Eu não quero te escravizar. Eu não quero te tornar dependente de tu me pagar um valor pra acessar um relatório, sugestões de investimento. Porque tu já pensou quanto tempo tu vai perder? Quanto dinheiro tu vai jogar pelo ralo se tu sempre tiver que estar correndo atrás de notícias, correndo atrás de relatórios, correndo atrás de informações pra investir o teu dinheiro? Porque tu vai investir o quê? Por anos? Por décadas? Já imaginou quanto tempo tu vai perder? Que tu poderia estar dedicando pras coisas que tu verdadeiramente gosta de fazer? Quanto dinheiro tu vai jogar nas mãos de outra pessoa pra sempre estar te recomendando? Isso com certeza diminui a tua rentabilidade no longo prazo. E eu sei que tu pode investir por conta própria, mesmo sem ser especialista, mesmo conciliando isso com o teu trabalho normal. Então é isso que eu quero ter, a liberdade pra investir por conta própria. Por isso eu não dou recomendações de investimento. Certo? Outra pergunta que surge com muita frequência. Vinícius, tu comentou em programa Investidor Sempre em Alta, tu vai querer me vender alguma coisa no final desse vídeo? A grande resposta é que não. Nem se tu quiser entrar hoje no programa Investidor Sempre em Alta, me pagando cinco vezes o preço de acesso que eu geralmente cobro pra entrar em cada uma das turmas que eu abro algumas vezes por ano, não tem como. Por quê? Porque eu abro algumas turmas, algumas vezes por ano, e eu só abro turmas porque eu acompanho de perto todos os alunos. Eu tô com uma turma em andamento, então não tem como entrar agora, nem me pagando cinco, dez vezes o valor. Eu não aceito, porque essa proximidade pra mim não tem preço que pague. Eu gosto do resultado. Certo? Se tu continuar me acompanhando por aqui, por todas as redes sociais, de alguma maneira tu vai ficar sabendo quando as inscrições pra próxima turma estiverem abertas. O meu foco aqui não é o programa Investidor Sempre em Alta. É justamente dar 110% da minha energia pra te mostrar o quê? Como eu lucrei mais de 20%, como eu tô lucrando mais de 20% só em 2020, mesmo com esse surto do coronavírus e mesmo com essa forte queda das ações, essa forte queda da Bolsa de Valores. Mas antes de te mostrar exatamente qual é esse investimento, eu preciso te explicar uma coisa. Existem três tipos de investidores. Basicamente são três. Se a gente compilar, pegar todos que existem, basicamente são três. Tem os investidores do tipo Peter Pan, tem os investidores de esperança e tem os investidores sempre em alta. Esse grupo de pessoas que eu te falei, que assim como eu, estão lucrando mesmo com esse surto do coronavírus e mesmo com essa grande queda da Bolsa. O que é o investidor Peter Pan? Lembra do Peter Pan? É o estágio da infância dos investimentos. Então como que a gente começa a investir? E não te sente errado ou errada se tu tiver nesse estágio? É um processo que eu passei por aí também, eu passei pelo investidor de esperança e hoje eu sou um investidor sempre em alta. A gente vai sempre caminhando. E tu não está errado ou errada por ser, quem sabe, um investidor ou uma investidora Peter Pan hoje. Tu só precisa pular desse estágio. O que é o Peter Pan? É aquele que investe só na renda fixa. Não é só em investimentos como poupança, como CDB, LCI, LCA, só em tesouro direto. Só nos investimentos de renda fixa. Aqueles ultraconservadores que rendem praticamente nada, principalmente hoje em dia. O que não vai mudar em absolutamente nada a tua vida financeira se tu continuar investindo somente nisso. Só que aí o que acontece? Quando eu saí do estágio do investidor Peter Pan, eu entrei aqui para o estágio do investidor de esperança, que eu chamo de adolescência dos investimentos. Na minha visão, realmente é a adolescência dos investimentos. Porque quando a gente é investidor de esperança, o que acontece? A gente geralmente sai do tipo de investidor Peter Pan e evolui para o investidor de esperança. Aqui no investidor de esperança, a gente vê, poxa, os fundos imobiliários me dão uma rentabilidade muito maior do que o investimento em renda fixa na maioria do período de tempo, de todos os períodos de tempo. Quando eu vou investir em ações, eu tenho o potencial de rentabilizar muito mais o meu dinheiro. E aí a gente vai lá, lê projeções, expectativas, faz projeções sobre o futuro, quer saber o preço justo de uma ação, vai lá e investe em ações, tendo sempre essa esperança de que a realidade vai se adequar às nossas expectativas, de que a realidade vai se adequar às nossas projeções. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente investe e reza ou torce. A gente vai lá, investe o nosso dinheiro, depois fica rezando ou torcendo para que a realidade se adeque às nossas expectativas. E essa é a maneira mais angustiante, é a maneira como a maioria das pessoas que investem em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, investem hoje. Mas na minha visão, é a maneira mais angustiante de investir, porque a gente sempre está nutrindo aquela sensação de que a gente não tem controle do que está fazendo, a gente está sempre com dúvida. Mesmo se está ganhando... Quando a gente está ganhando dinheiro, a gente pensa, meu Deus, por que eu não investi mais? Eu sabia que isso aqui ia subir. Quando a gente está perdendo dinheiro, a gente for lá e investiu errado, e está tendo prejuízo, a gente pensa, por que eu investi nesse negócio? Eu não deveria ter investido. Então, a gente está sempre se culpando, mesmo tendo resultado positivo ou negativo. A gente está sempre preocupado, sempre com dúvida. Será mesmo que era assim que eu deveria investir? Será mesmo que era essa coisa certa a ser feita? Então, poxa, esse estágio aqui, eu passei um bom tempo por ele, passei tanto pelo Peter Pan, quanto pelo investidor Esperança, mas hoje eu consegui me livrar há alguns anos e me tornar um investidor sempre em alta. Basicamente, o que é um investidor sempre em alta? É o que eu considero o estágio adulto dos investimentos. Por quê? Porque nesse estágio de investidor sempre em alta, o que eu entendo? que ou eu decido estar certo ou eu decido ganhar dinheiro. Eu só posso escolher uma coisa entre essas duas, ou estar certo ou ganhar dinheiro. Porque o que o investidor da Esperança faz? Ele decide que na projeção dele a bolsa vai subir, aí ele vai lá e investe em ações. Ou ele acredita que conforme as expectativas dele a bolsa vai cair, ele vai lá e se posiciona, investe para ganhar dinheiro caso a bolsa caia. Então ele sempre tem um ponto, ele tem uma coisa que ele acha que vai acontecer e ele investe conforme esses achismos. Que as projeções, por mais que sejam por modelos econométricos, por modelos matemáticos, tudo são achismos, ninguém tem o controle sobre o futuro. Então quando eu decido estar certo, eu não vou ganhar dinheiro, porque em vários momentos eu vou perder dinheiro nesse processo. Eu vou te mostrar agora que como perder dinheiro pode arruinar a tua jornada de investimento, porque por mais que tu ganhe muito depois de perder, pode não ser o suficiente, certo? Então quando eu decido ganhar dinheiro, eu abro mão de estar certo. Eu não quero, eu não estou nem aí se as ações vão subir ou se as ações vão cair. Eu monto uma carteira de investimentos, eu me posiciono aos investimentos, eu me exponho aos investimentos de forma que eu consiga lucrar em qualquer cenário. Seja um cenário de alta ou de queda para as ações, seja um cenário de alta ou de queda para qualquer investimento. Por quê? Porque eu tenho uma visão agnóstica dos investimentos. Eu não fico torcendo para um lado, eu não fico torcendo para as ações subirem ou caírem. Eu vou lucrar em qualquer cenário. Isso é o que os investidores sempre em alta fazem. É que nem o casamento. No casamento, ou eu decido estar certo numa discussão com a minha esposa, hoje eu sou casado, eu posso falar isso, ou eu decido ser feliz. Porque, poxa, pensa num casal brigando. Se os dois quiserem estar certo, eles vão ficar discutindo, não vão chegar em ponto nenhum. Vão dormir brigados. E aí, qual é a função do casamento? É os dois serem felizes. E eles vão estar o quê? Decidindo estarem certos. Ao invés de serem felizes, um relevar o outro, deixa baixar poeira, depois conversa. Com investimentos é a mesma coisa. A função dos investimentos é ganhar dinheiro, não é estar certo. Então, tu não precisa escolher um time para torcer. Tu não precisa escolher uma bandeira para defender. Tu tem que decidir o quê? Ganhar dinheiro. E essa decisão é a decisão que o investidor sempre em alta toma. Eu decido ganhar dinheiro. Não sei. Eu não consigo prever o futuro. Eu não fico fazendo projeções com base em expectativas para a inflação, para a taxa selic, para o crescimento do PIB do país, para a taxa de juros americana. Eu não uso nada disso, por mais que prêmios Nobel de Economia tenham ganhado, por mais que pessoas tenham ganhado prêmios Nobel de Economia por causa disso. Porque não faz sentido. Isso só me dá ansiedade, dúvida, preocupação, muita coisa, menos resultado. Certo? Então, a gente investe de uma maneira agnóstica. Porque se eu investir só em um viés de investimento, só em, poxa, vou investir e ganhar dinheiro se a bolsa subir e se a bolsa cair. E se vier uma surpresa como o coronavírus ou várias outras surpresas que aparecem, a gente não tem como prever. A gente vai perder dinheiro. E a gente tem noção de que quando eu perco dinheiro, preciso rentabilizar muito mais só para voltar para o zero a zero. Quer ver? Olha só, vou te dar um exemplo simples, rápido e prático. Se tu vai lá e investe mil reais, tá? Se tu vai lá e investiu mil reais, e aí tu sofreu uma queda de 50%, agora tu está com 500 reais, tá? Quanto que tu precisa rentabilizar o teu dinheiro depois de perder 50% para voltar a ter os mesmos mil reais? Eu tinha mil, agora eu tenho 500. Então, quanto que eu preciso valorizar esses 500 para voltar a ser mil reais? 50%? Na verdade não, 100%. Agora, se eu vou lá e perco 60% dos meus investimentos, como foi aí a queda de 2008 das ações, em quatro meses uma queda de 58,91%, quase 60%. Agora eu tenho quanto? 400 reais. Para eu sair de 400 reais e voltar a ter mil reais, quanto eu tenho que valorizar o meu dinheiro? Eu tenho que valorizar em 150%. E assim por diante. Tu consegue perceber que se tu perder um pouco, tu tem que rentabilizar muito mais só para voltar para o zero a zero? É justamente por isso que o investidor sempre em alta, ele foca em jamais perder dinheiro e a conseguir lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda. Assim, ele não precisa nem rentabilizar em valores enormes do seu dinheiro, que ele vai estar lucrando mais do que os investidores de esperança que escolhem um time, um lado para torcer. Tá bom, Vinícius, mas como é que eu faço isso na prática? Vamos lá, quando a gente sai do estágio do investidor Peter Pran para o investidor da esperança, a gente imagina que, a gente imagina que quando um investimento cai, todos caem juntos. Quando a gente fala a Bolsa de Valores está em queda, a gente imagina que todos os investimentos da Bolsa de Valores estão em queda. Só que a grande verdade é que não é assim que funciona. As pessoas falam Bolsa de Valores em queda que significa ações em queda, mas não todos os investimentos disponíveis de renda variável. Só que é assim que a gente interpreta, é assim que a gente aprende, né? Então a gente tem que ressignificar algumas coisas. Por quê? O que acontece? No caso dos investimentos de renda variável, olha só, quase todos os investimentos de renda variável possuem investimentos negativamente correlacionados. O que é isso? Investimentos negativamente correlacionados. Quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. Eles se comportam mais ou menos de maneiras opostas. Quase todos os investimentos existem nisso. E basicamente, como que a gente chama esses investimentos? De seguros. Sim, de seguros. Por quê? Porque imagina só, o que é um seguro de um carro, por exemplo? Eu tenho carro, tá? E aí, caso eu colhida, caso eu bata aquele carro, eu estou perdendo o patrimônio. Só que se eu contrato um seguro do carro, eu não vou perder aquele patrimônio. Eu já vou recuperar aquele patrimônio por eu ter contratado um seguro. Então, eu não vou perder dinheiro nesse cenário. Um seguro no cenário dos investimentos é absolutamente... Tem a mesma lógica, certo? Desses investimentos negativamente correlacionados. Porque ao invés de eu perder dinheiro, como eu estou assegurado, como eu tenho seguros, eu não vou perder dinheiro nesse processo. E aí a gente pensa, poxa, a gente teve uma forte queda das ações agora com esse surto do coronavírus. E aí, o que aconteceu? Ações, não o Bolsa de Valores como um todo, ações tiveram uma forte queda. E aí, existem seguros para as ações? Na verdade, existem sim. São dois seguros. Quais são esses seguros para as ações? O primeiro seguro é o dólar. E o segundo seguro é o ouro. E agora eu vou começar a demonstrar que investimento é esse que teve essa grande alta e que está fazendo com que a gente consiga lucrar 20% só em 2020. Basicamente, o investimento em dólar, por que tem que investir nele? Por que ele é um investimento negativamente correlacionado com as ações? Mais ou menos 45% dos investidores de ações da nossa Bolsa de Valores são investidores estrangeiros. Sabia disso? E aí, o que acontece? Os investidores estrangeiros, eles investem em dólar. Por mais que eles sejam da Turquia, da Romênia, de qualquer país que seja, eles convertem a sua moeda para dólar e entram com dólares no nosso país para a gente conseguir investir nas ações do nosso país. E aí, entrando com dólares no nosso país, como o dólar fica menos escasso, o dólar vale menos. Por isso que, geralmente, existe a tendência de que o dólar caia quando as ações sobem. Porque aí tem mais dinheiro sendo investido em ações, como tem mais dinheiro sendo investido, as ações sobem e o dólar cai. E a recíproca também é verdadeira. Se os investidores estrangeiros que têm muito dinheiro investido em ações brasileiras começam a vender suas ações e tirar dólar do país, o que acontece? Como eles estão vendendo muitas ações, as ações caem. E como eles estão tirando dólar do país, o dólar fica mais escasso. Tudo que é mais escasso vale mais. Então, o dólar passa a valer mais. Por isso, quando as ações caem, geralmente o dólar sobe. E quando as ações sobem, geralmente o dólar cai. Certo? Essa é a relação que a gente vê. Quando isso aconteceu? Sempre. Desde 1999 que o câmbio é flutuante. Ou seja, que o dólar varia conforme a entrada e saída de dólares do nosso país. Que a cotação varia conforme a entrada e saída da moeda no nosso país. Antes da 1999, o câmbio era fixo. Ou seja, o dólar tinha um preço fixo. O único momento da história que a gente vê uma relação diferente, que o dólar e as ações vêm subindo, é justamente desde 2018. Por quê? Por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Tem uma aula que eu fiz sobre o dólar a R$4,40, que eu explico exatamente que é do quadro Você Sempre em Alta. Tu pode ver bem essa relação por que isso acontece. Que é um vídeo do quadro Você Sempre em Alta. Pesquisa assim no YouTube se tu quiser saber mais sobre isso. Você Sempre em Alta 003, Vinícius Marinho. Pesquisa bem assim no YouTube que tu vai encontrar. Esse vídeo onde eu explico por que o dólar e as ações estão subindo juntos desde 2018. até o final de 2019. Por que essa dinâmica está acontecendo. E por que não faz sentido nunca os dois caírem juntos. E por que isso nunca aconteceu na história. Mas basicamente o dólar ele é um seguro contra crises domésticas. Ou seja, contra crises dentro do nosso próprio país. Então se as ações vão mal, se tem uma crise instalada no nosso país, as ações caem. Como as ações caem, geralmente é o que? Muitos investidores estrangeiros vendendo ações tirando dólares do nosso país e isso faz o dólar subir. Então ações caem, o dólar sobe e vice-versa. Então a gente tem um amortecimento bem legal aqui. E depois a gente vai ir para o gráfico e tu vai perceber isso acontecendo na prática. Tá? Beleza. E qual é o outro seguro? O outro seguro é o ouro que é um seguro contra crises internacionais. Crises e pânicos. Não somente crises e pânicos porque agora esse surto do coronavírus não necessariamente gerou uma crise mas gerou um temor um medo uma tensão nos mercados internacionais no mundo todo. E aí o que acontece? Qual é a dinâmica? Nesses momentos lembra os investidores o que eles fazem nos momentos de pânico? Poxa, a gente está no Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido. Então todos os investidores que têm dinheiro em países subdesenvolvidos muitos deles investidores estrangeiros outros investidores até brasileiros no nosso próprio país o que eles fazem? Eles vendem um pouco das ações porque ficam com medo do que pode acontecer daqui pra frente e aí eles vão investir em outros tipos de investimento mais conservadores. Poxa, se está tendo por exemplo uma guerra comercial entre Estados Unidos e China se está tendo uma possível crise que vem acontecer daqui pouco tempo lá nos Estados Unidos nas economias europeias lá no Japão onde as taxas de juros estão negativas algo que não aconteceu na história que é totalmente ilógico isso acontecer certo? O que que acontece? Os investidores ficam com medo não só de investir nos países subdesenvolvidos mas inclusive muitas vezes nos países desenvolvidos né? E aí eles vão migrar pra onde? Onde que eles vão investir? Em ativos reais como por exemplo ouro alguns vão pra terras outros vão investir em ouro por isso a gente vê uma forte escalada do ouro desde 2018 desde o momento em que começou a guerra comercial entre Estados Unidos e China em vários outros momentos da história a gente viu isso acontecer sempre que tem uma crise um pânico internacional tem essa alta vigorosa do ouro porque os investidores eles tiram seu dinheiro investido de investimentos de risco como por exemplo ações e aí vão investir onde está em ultra onde é um negócio ultra seguro investimento ultra seguro porque eles só não querem perder dinheiro nesse cenário eles querem preservar o valor do seu dinheiro para não ter rentabilidade negativa até esse cenário passar e depois eles vão voltam a investir em investimentos de risco onde eles acharem mais conveniente então o ouro ele realmente sobe ele se valoriza justamente nesses cenários de crise e pânicos internacionais isso se refere tanto a investidores de ações estrangeiros quanto investidores locais os próprios brasileiros que investem na bolsa e aí qual foi o investimento qual que tu acha que foi o investimento que mais se valorizou em 2020 que mais se valorizou depois desse surto do coronavírus exatamente foi o próprio ouro principalmente o ouro exposto a variação cambial ou seja o ouro em reais eu vou te mostrar com o gráfico agora tudo para ficar mais fácil mais simples de tu entender nesse gráfico aqui tu pode perceber a linha azul é o índice Bovespa que nada mais é do que um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras então tu pode ver a movimentação de preço desde lá do dia 20 dia 18 de dezembro que foi quando começou toda essa história do coronavírus começou a pairar essa história do surto do coronavírus em que tudo começou realmente a circular com mais força veio em 2020 mas foi lá em dezembro que tudo começou e aí a gente viu o que? a bolsa de valores num patamar que não cruzava ali deu um certo patamar e depois veio uma forte queda por causa do aumento da proliferação desse vírus e aí conforme as ações iam caindo o que aconteceu com o dólar que é essa linha vermelha o dólar ia subindo a gente vê essa relação claramente principalmente na aula que eu te recomendei sobre dólar e a gente vê que desde o dia 18 de dezembro o que aconteceu? as ações chegaram a cair aqui 12% e o dólar chegou a subir está subindo está nas máximas subindo 11,63% nesse intervalo de tempo bastante curto e aí vamos dar uma olhada num outro investimento que outro investimento é esse que aparece nessa linha amarela? é um investimento em ouro só que o ouro ele é cotado em dólares no mercado internacional se a gente for pegar por exemplo o petróleo o arroz a soja o café qual é o preço de todas essas matérias-primas o preço do ouro o preço da prata é tudo cotado em dólar no mercado internacional e se eu fosse investir em ouro em dólar eu teria uma valorização de até hoje 10,83% só que qual foi o investimento que mais se valorizou desde o início desse surto do coronavírus? este aqui o OZ1D que é o código para a gente conseguir encontrar aqui nessa plataforma da The Gráficos a gente conseguir encontrar a valorização do ouro em reais por que o ouro em reais? por que investir no ouro em reais? lembra daquela relação que existe entre o dólar e as ações quando as ações caem o dólar tende a subir só que em crises internacionais o que sobe também? sobe além quando tem uma crise internacional os investidores eles tiram o seu dinheiro de países subdesenvolvidos como o Brasil então naturalmente não só quando tem uma crise doméstica quando tem uma crise internacional ou um pânico internacional as ações caem por que? o investidor estrangeiro está tirando o dinheiro das ações brasileiras então naturalmente o dólar sobe em qualquer cenário de crise doméstica e internacional e aí como é uma crise internacional o que acontece? o ouro sobe junto então quando eu invisto em ouro em reais ou seja exposto a variação do dólar o que eu consigo ganhar? tanto a rentabilidade do ouro quanto a rentabilidade do dólar você pode ver que basicamente se eu invisto em ouro em reais eu ganho o dobro da rentabilidade eu ganho essas rentabilidades aqui praticamente elas somadas certo? porque eu estou investindo com exposição a variação cambial dessa maneira eu perco uma certa quantidade de dinheiro tenho uma desvalorização aqui com as ações mas eu ganho três vezes mais por estar investindo em seguros e é justamente esse investimento aqui o investimento em ouro que chegou a se valorizar desde o dia 18 de dezembro de 2019 chegou a se valorizar mais de 25% e agora está tendo uma correção ligeira e agora está voltando a subir e está se valorizando mais de 21% então o que acontece com o dólar ele se valoriza em momentos de crise doméstica e internacional e com o ouro o que acontece ele se valoriza em momentos de crises e pânicos internacionais qual é o principal cuidado que tu precisa ter quando sair aqui desse vídeo quando sair daqui desse vídeo o principal cuidado que tu tem que ter em relação ao ouro é que ele é muito criticado por que o ouro ele é muito criticado é um investimento que a maioria das pessoas consideram que a maioria das pessoas inclusive alguns grandes investidores consideram que não vale a pena que não deve ser feito ele é muito criticado porque ele não paga nenhuma rentabilidade é o que se chama dele não tem yield o que é isso não tem yield bom se eu invisto por exemplo em um investimento de renda fixa eu vou ter uma certa rentabilidade daquele investimento aí se eu invisto por exemplo em ações eu vou ter uma rentabilidade daquele investimento que é o próprio lucro da empresa vou receber os dividendos ou aquele preço pode se valorizar por o lucro da empresa ter aumentado e assim por diante com o ouro não é assim que funciona o ouro ele não tem uma rentabilidade como um investimento de renda fixa e ele também por exemplo o ouro não dá lucro não tem como o preço do ouro subir porque ele deu lucro porque em tese aumentou o seu valor como que ele aumenta o seu valor ele aumenta em momentos de crise em momentos de pânico conforme a oferta e a demanda quanto mais gente está procurando ouro como o ouro é escasso tem muita gente querendo comprar ouro quem tem ouro só vai vender por preços cada vez maiores então quanto mais gente está querendo comprar mais o preço do ouro sobe por isso que nesses momentos de pânico de surto de crise o preço dele sobe bastante e o preço dele vai cair quando tudo volta ao normal e as coisas voltam a ser tranquilas o crescimento econômico volta e fica tudo mais tranquilo e ele é muito criticado só que ontem mesmo no dia que eu estou gravando essa aula esse vídeo aqui é no dia 4 de março no dia 3 de março aconteceu o que? uma redução emergencial na taxa de juros americana o que isso significa? uma redução emergencial na taxa de juros americana ela só aconteceu em momentos de crise ou momentos muito próximos ao acontecimento de crises que foi em 2001 na crise das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos em 2007 um pouco antes da crise de 2008 em 2008 ali uma semana se eu não me engano antes da quebra do Lehman Brothers o segundo maior banco do mundo naquela época então uma redução emergencial que aconteceu agora na taxa de juros americana é mais um ponto de alerta que opa é interessante investir em ouro porque pode vir uma crise internacional muito forte muito grande por aí porque desde a crise de 2008 os bancos centrais tem tomado atitudes que tem relevado e postergado a crise só que uma hora ela vem isso é totalmente natural na live 44 pode pesquisar sim no meu canal no YouTube eu mostro porque que é totalmente natural dentro do capitalismo existirem momentos de crescimento e momentos de recessão de crise nas economias é inerente enquanto existir o capitalismo isso vai acontecer e o ouro ele não tem que ser considerado como um investimento para eu ter alta rentabilidade sempre ouro tem que ser considerado como um seguro que vai me dar rentabilidade positiva nos momentos nos momentos em que as coisas não forem bem nos momentos em que outros investimentos que talvez eu tenha vão se desvalorizar então ele tem que ser encarado como um seguro que vai fazer eu lucrar nas quedas é a partir desse tipo de investimento dos seguros que eu vou conseguir lucrar nas quedas eu vou te mostrar como daqui a pouco certo? então eu não tenho essa interpretação essa crítica aqui de que ele não é um bom investimento porque ele não paga nenhuma rentabilidade não tem yield não faz sentido nenhum porque essa não é a função do ouro inclusive tem uma própria fase do Ray Dalio o Ray Dalio ele é um dos maiores gestores do mundo ele tem um fundo de investimento ele é um dos maiores gestores em patrimônio mesmo em bilhões de dólares do mundo que ele tem uma frase que ele diz assim quem não investe em ouro ou não entende nada de investimentos ou não entende nada de história porque em toda a história o que aconteceu? momentos de pânico supervalorização do ouro momentos de calmaria o ouro corrige momentos de pânico supervalorização do ouro isso acontece desde que o mundo é mundo então realmente faz sentido o que ele fala quem não investe em ouro sempre ou não entende nada de investimento ou não entende absolutamente nada de história tá bom mas Vinícius como que eu faço para ganhar dinheiro investindo em ouro principalmente a partir de agora como que eu faço para ganhar dinheiro a partir de agora com investimento em ouro eu vou te contar como que o investidor sempre em alta faz para ficar mais simples e tu entender como um investidor sempre em alta faz basicamente um investidor sempre em alta o que ele faz ele se expõe ele se expõe a vários investimentos combinados então basicamente o investidor ele vai investir em ações ele vai investir em dólar vai investir em ouro vai investir em fundos imobiliários vai investir em títulos públicos ok ele fez essa escolha ele vai investir nesses investimentos e aí com o tempo aqui ele está respeitando o princípio básico do investidor sempre em alta que é proteção esse é o princípio básico proteção e com o tempo ele vai fazer o que? ele vai fazer rebalanceamentos nos seus investimentos o que é isso? rebalanceamentos nos seus investimentos vamos voltar para o gráfico que eu vou te mostrar lembra que eu te falei sobre a relação das ações com o próprio dólar o que acontece? realmente é um espelhinho quando as ações sobem o dólar cai quando o dólar sobe as ações caem quando as ações sobem o dólar cai e isso vai acontecendo com o passar do tempo aqui tem vários anos para tu conseguir perceber isso então basicamente o que vai ser feito nesse cenário? vou te explicar com dois investimentos para ficar mais fácil de tu entender o que é o rebalanceamento então por exemplo eu comecei a investir aqui em setembro de 2007 até junho de 2008 o que aconteceu? as ações subiram e aí digamos que eu defini fazer o meu rebalanceamento a cada seis meses então em setembro de 2007 eu vou definir isso comecei a investir então lá por março de 2007 o que eu vou fazer? eu defini fazer o meu rebalanceamento então eu peguei aqui março de 2008 o que vai acontecer? eu vou pegar e vou vender parcialmente aquilo que está subindo e vou comprar parcialmente aquilo que está caindo então digamos que eu comecei a investir e peguei uma parte do meu dinheiro e coloquei vou investir metade em ações e metade em dólar e aí o que vai acontecer? como as ações subiram nesse período aqui nesse primeiro seis meses de investimento e o dólar caiu eu não tenho mais 50% em cada investimento agora eu vou ter sei lá quem sabe 60% apenas um exemplo aqui não vou fazer os cálculos exatos porque não faz sentido a gente fazer quero que tu entenda a lógica da coisa digamos que tu tenha agora 60% do teu dinheiro investido em ações e 40% em dólar porque as ações subiram e o dólar caiu então o que tu vai fazer? tu vai vender o que tu tenha mais aqui em ações e vai comprar de dólar pra tu voltar a ter os 50% de cada lado e aí digamos que passaram-se mais seis meses e a gente chegou dali seis meses chegou em março depois de março vem setembro lá em setembro o que aconteceu? olha só as ações estavam aqui as ações tiveram uma leve queda o que aconteceu? o dólar teve uma leve alta o que tu vai fazer? tu vai vender um pouco de dólar e comprar um pouco de ações passaram-se mais seis meses tu vai chegar aqui por março aqui por março tu vai ver que o dólar subiu muito forte e as ações caíram muito então agora tu tem mais dólar do que ações o que tu vai fazer? vender parcialmente o que está subindo comprar parcialmente o que está caindo ou seja assim tu vai estar sempre comprando na baixa e vendendo na alta por quê? porque os investimentos passam por ciclos de alta e de queda de alta e de queda isso é totalmente natural então num cenário como esse o que o investidor sempre em alta vai fazer? basicamente os investimentos que estiverem subindo ele vai vender parcialmente e vai comprar parcialmente aqueles investimentos que estiverem caindo por quê? porque em algum próximo momento vai acontecer o contrário então ele está plantando agora para colher daqui a pouco ele vai estar colocando esse lucro aqui no bolso e vai estar comprando investimentos agora em promoção daqui a pouco as ações voltam a se valorizar voltam a subir esses outros investimentos dólar e ouro vão voltar a corrigir a cair e ele vai fazer o quê? exatamente o contrário com base no rebalanceamento ele vai vender o que está subindo comprar o que está caindo assim de maneira automática sem nem precisar pensar ele vai estar o quê? sempre comprando na baixa vendendo na alta colocando o lucro no bolso seja em períodos de alta ou períodos de queda da bolsa de valores e aí tu pode estar pensando agora ah mas Vinícius eu não tinha opa eu não tinha esse investimento antes do surto do coronavírus o que que eu faço? calma fica bem tranquilo fica bem tranquila por quê? porque esse conhecimento esse tipo de investimento vai poder aproveitar a partir de hoje até o fim da tua vida como investidor ou como investidora por quê? porque em todo episódio olha só todo episódio em todo episódio de crise internacional o ouro desponta o ouro sobe e se valoriza muito a gente pode pensar lá em 2001 no cenário por exemplo do ataque às torres gêmeas lá em 2011 naquele momento em que as economias europeias estavam decretando falência aquela toda tensão na Itália na Espanha na Grécia naqueles países em 2008 teve a crise subprime a crise americana mais recentemente quanto que a gente pôde ver isso? entre o fim de 2015 e o início de 2016 por exemplo quando se acreditava que a China poderia entrar em crise o ouro se valorizou 24,71% em apenas três meses do início de 2017 até o fim de 2019 por causa do medo dos efeitos da guerra comercial entre os Estados Unidos e China além da possibilidade dos Estados Unidos entrarem em uma crise econômica em uma recessão o que muitas pessoas acreditam que possa acontecer logo em breve o ouro se valorizou 86,09% ou seja tu vai poder usar esse conhecimento para sempre pelo resto da tua vida como investidor então poxa se já passou e tu não tinha investimento relaxa não fica te culpando mas todas as próximas crises e pânicos que virem a acontecer tu vai poder usar isso para lucrar mesmo nos momentos de queda assim como eu estou lucrando mais de 20% só esse ano com esse investimento mesmo com forte queda da bolsa e mesmo com o surto do coronavírus e não só eu toda a comunidade tem investidores sempre em alta e agora tu deve estar se perguntando Vinícius mas como? como? como o que? como eu invisto? qual a melhor maneira? quais são as possibilidades? o que eu faço? por onde eu tenho que começar para eu investir em ouro? vamos lá nesse vídeo aqui eu não tenho como te mostrar todos esses detalhes porque demandaria muito mais tempo mas eu já tenho um vídeo no meu canal no YouTube que é o Mão na Massa pode pesquisar sim lá no YouTube Mão na Massa 011 Vinícius Marinho tu vai chegar em um vídeo onde eu explico tudo sobre investimento em ouro é o guia completo do investimento em ouro digita isso aqui que tu vai chegar nele lá eu mostro por que investir como investir como diferenciar os investimentos do ouro em reais e ouro em dólares lembra que eu te mostrei que a rentabilidade é muito diferente certo? como que tu faz na tela do meu computador como que tu faz investimento como que tu abre na corretora como que tu faz tudo então é só assistir lá certo? e agora eu tenho uma pergunta pra te fazer tu conseguiu entender que investir em ouro pode te fazer lucrar muito mesmo durante as maiores crises então tu pode lucrar muito e ter alta segurança e lucrar inclusive durante as crises tu conseguiu perceber isso? eu quero que tu realmente comente aqui embaixo deixe teu comentário pra eu conseguir entender se eu conseguir te passar a mensagem correta e se tu ficou com alguma dúvida tem alguma pergunta sobre esse conteúdo deixe também nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder pessoalmente essa pergunta certo? se tu realmente curtiu se tu gostou desse vídeo o que eu peço pra tu fazer agora? aqui embaixo tem algum botão de curtir de like gostei clica nele se tu realmente curtiu esse vídeo porque assim as redes sociais distribuem pra mais pessoas esse vídeo aqui e tu ajuda não só a minha a espalhar minha mensagem pra outras pessoas quanto a outras pessoas terem acesso a esse conteúdo e aprenderem a como lucrar durante as maiores quedas das ações certo? como conseguir investir com mais segurança e mais tranquilidade sem ficar nutrindo ansiedade nada disso isso não é necessário e se tiver assistindo esse vídeo pelo youtube aqui embaixo tem um botãozão gigante vermelho escrito inscrever-se clica nele do lado vai aparecer um sininho clica nele vai aparecer um sininho clica nesse sininho também porque assim tu vai receber a notificação dos 10 vídeos que eu posto por semana pra te ajudar a sair de onde tu tá hoje até se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta lucrando tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da bolsa de valores certo? ah Vinicius eu não tô assistindo pelo youtube então em outra rede social o que que eu faço? simples abre o youtube digita lá Vinicius Marinho e pronto digitou Vinicius Marinho aí tu vai encontrar meu canal faz esse processo clica no inscrever-se clica no sininho e tu vai receber as notificações tanto por e-mail quanto pelo próprio aplicativo no teu celular mas dois avisos super 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 importantes que dois avisos são esses? primeiro deles me segue no instagram meu instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius porque lá eu respondo todas as perguntas que eu recebo por direct então se tu me mandar uma mensagem eu vou te responder pode ter a maior certeza do mundo algumas vezes eu deixo algumas caixinhas nos stories tu pode mandar perguntas por lá também além disso eu faço toda quarta-feira às 19 horas uma consultoria gratuita o que é isso? eu abro uma live no meu instagram e eu aguardo receber perguntas de quem está ao vivo ali comigo então qualquer dúvida que esteja te travando para tu investir o teu dinheiro tu pode me mandar por lá que eu vou te ajudar eu vou te prestar uma consultoria de forma 100% gratuita porque a próxima maneira que tu teria para contratar uma consultoria minha por exemplo seria só se tu fosse escolhido e tu fosse aluno do programa investidor sempre em alta porque eu não faço consultorias abertamente hoje pelo menos no dia que eu gravo esse vídeo certo? eu não faço eu só dou para alguns alunos uma sessão de consultoria então mas eu quero ajudar mais gente eu sei que tem gente que tem travas como eu tinha lá atrás para conseguir investir bem em meu dinheiro então se tu quer me fazer alguma pergunta e que eu te preste uma consultoria 100% gratuita é só estar lá toda quarta às 19 horas na consultoria gratuita no instagram nessa live comigo certo? e último aviso e não menos importante eu tenho um grupo no telegram chamado galera sempre em alta e por que eu criei esse grupo no telegram? basicamente porque mais ou menos 5% só das pessoas que me acompanham recebem todos os meus vídeos recebem todos os vídeos que eu posto nas redes sociais só que todo vídeo que eu posto é extremamente importante na tua jornada como investidor é extremamente importante tu implementar o que está ali para tu conseguir ter mais resultado ter mais segurança para tu conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa só que isso não chega para todo mundo esse é o jogo das ferramentas e eu não adianto eu ficar reclamando então o que eu fiz eu criei um grupo no telegram onde eu mando o resumo de todas as aulas o resumo dessa aula aqui vai estar lá no grupo no telegram onde eu mando o link de todas as aulas completas os vídeos longos que eu faço sobre investimentos e também áudios diários e exclusivos complementares áudios que não vão para nenhuma outra rede social esse conteúdo é só do grupo galera sempre em alta se tu quiser ter acesso e receber isso como que tu entra como que tu acessa o grupo galera sempre em alta se tu estiver assistindo pelo youtube está aqui na descrição o link para o grupo no telegram se tu estiver assistindo pelo facebook vai estar nos comentários se tu estiver assistindo pelo instagram vai estar lá no meu perfil na minha bio clica lá no link que está na minha bio no meu perfil no instagram clica em telegram e é só seguir o passo a passo que tu vai entrar lá com a gente certo gente foi um prazer enorme estar aqui com vocês no nosso episódio número 17 do quadro mão na massa e a gente se vê em breve um forte abraço e até mais tchau tchau Vamos lá.